Fala seus cueca vazia, Léo Melo do canal Chinelo da Minhoca Agora a xiripoca vai chiar gente, é Tebilu já falava hein, busquem o conhecimento Se você não sabe o que é essa águia aí, TDI, procure, vai lá no Google e procura Mas vê o vídeo antes hein, não sai do meu vídeo não, ó A minha monetização tá dependendo da você ficar com esse oi, senhor parado na tela aí Bom de comentar também, dar like, fazer esse estreito aí que você sabe Não sei o que eu não vou ficar cobrando, não vou ficar ensinando vocês né Mas esse TDI, essa águiazinha é o Tactical Defense Institute Isso aí gente, é pra você voltar só, voltar assim, seguro pra casa É aquele negócio, você tem que saber o como fazer, como agir A tática, ela só funciona quando ela é executada Então se você é um cara tático, você tem que saber portar o equipamento e usá-lo Eu não sei, só sei portar Um item desse tem pouco valor na minha mão Isso aqui na minha mão é igual olho verde em gente feia Adianta de muito pouco Mas eu vou mostrar pra vocês Olha Nós estamos falando de... Cadê o modelo? Nós estamos falando de uma Kabar TDI Folder Essa Kabar 2482 O que que é isso? Isso aqui Na mão de quem sabe É pra garantir a sua chegada em casa Sintam o drama Um clipe Pra acondicionar Olha a espessura dessa lâmina Olha o alinhamento desse produto, gente Ela tem a cerejinha do bolo Que vocês estão achando que isso aqui é um canivete normal Mas não é não Pra quem não conhece Vai ficar espantado igual eu Essa tala aqui é a G10 Isso aqui, gente Nem a calça jeans não dá conta Isso aqui tem que ser Kevlar pra aguentar Isso aqui é trem bruto Isso aqui é trem bruto Isso aqui é trem de picar queijo Isso aqui atravessa um canastra Que vocês nem imaginam Vocês vão ver Eu vou qualquer dia Eu vou comprar uma briga Só pra eu rasgar um canastra aqui Olha Como ela é tática Ela já não faz barulho Não é igual o que a Shao que faz Ó Quando você abre ela O barulho dela é mínimo É só o tique E olha isso Sente essa pegada, gente O gripping disso aqui, gente Ninguém tira isso aqui da mão De um cara que sabe, não, gente Da minha mão acabou É só contar minhas costelas Bater o dedo na minha costela Eu vou soltar Mas soltar no bom sentido, né Vocês não ficam com maldade, não Mas olha isso Olha isso, gente Isso aqui é trem bruto E É aquela velha história, né O TDI tá presente aí, ó Essa águiazinha aqui Fala que o trem É pra resolver Vocês estão Sentindo Dá pra sentir quase que a textura Do metal, assim, né Olha Meu Deus do céu Isso é bruto demais, gente Crendo O alinhamento Olha a trava dela Uma liner lock Aí você me pergunta Ah, isso corta, né Rapaz Isso vara um canastra Isso vara um queijo canastra Como se nada estivesse acontecendo, assim, ó Tivera precisar picar um pedacinho de queijo, assim, ó Mas ela foi feita pra Agredir, né Infelizmente, né Esse mundo que nós gostamos Geralmente ele é feito pra agredir, né Isso é uma reflexão Nunca vi isso como arma, gente Nunca vi nada que eu porto como arma Vejo como uma paixão pelas coisas Mas nunca vi como arma Nunca pensei em Agredir um semelhante Mas é isso Agora foi só um momento de reflexão aqui Mas é isso Esse cara aqui Quem quiser maiores detalhes A gente procura Estuda e apresenta Mas é só pra vocês terem uma noção Isso aqui não é tão comum, não, tá Você não vê isso aqui todo dia na internet, não Esse cara aqui é É pra defesa mesmo Nós estamos falando de alto nível De militaria É cara que precisa mesmo De usar um negócio desse Espero que vocês tenham gostado De poder ver um pouquinho Dessa Joia rara, né E se você não é inscrito Pode se inscrever Que o processo é gratuito E indolor E é isso aí Desejo a todos Um bom banho Tchau 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 Tchau